Por que a maioria das pessoas não consegue programar? A verdade nua e crua é que codificação não é para todo mundo. Nesse vídeo eu vou falar sobre 10 motivos que fazem a maioria das pessoas não conseguirem ser bem-sucedidas em profissões ligadas à programação. Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar um like e um Ei Brasilian Dev nos comentários que me ajuda bastante. Ah, e a inscrição é de graça. E o sininho são apenas dois cliques, não custa nada também. O primeiro motivo pelo qual a maioria das pessoas não consegue ser bem-sucedida no mundo da programação, e esse motivo é não ser consistente. A consistência é a chave para aprender qualquer coisa, principalmente programação. É impossível aprender a codar passando três dias seguidos e depois fazendo uma pausa de dois meses? Não, não é impossível, dá para fazer. No entanto, programação não é bem um livro de romance que você está tentando terminar de ler, e sim uma experiência que você ganha um dia após o outro. Então é sempre melhor aprender diariamente por alguns minutos do que aprender por longas horas sem consistência. Seja consistente, nem que seja 15 minutos por dia. Isso já vai ser melhor do que você codar uma vez por semana em uma hora. O máximo de tempo e esforço que você colocar, mais resultado você vai ter. Mas lembra, as pausas são importantes, então nada de fazer jejum de 24 horas e ficar codando 24 horas por dia. Isso não é saudável e pode acabar desequilibrando a sua consistência. Consistência não é o mesmo que codar 24 horas por dia. Então, seja cuidadoso com a sua saúde. Segundo motivo, ser um procrastinador. Como já foi dito anteriormente, para aprender a programar é necessário ter consistência. Portanto, se você é um autodidata com recursos necessários para aprender, a razão pela qual você pode estar falhando em aprender programação pode ser o caso da procrastinação. Aprender a programar é como construir uma torre, onde você vai adicionando um bloco após o outro até chegar à torre alta. Então, se você procrastina muito, você acaba perdendo essa consistência e perde o controle. Pode acabar não conseguindo terminar de construir essa torre alta. Se você também sofre com esse problema, aqui vai uma solução para isso. Coloque prazos para você. Por exemplo, antes de você começar um curso na Udemy, por exemplo, veja o número de horas recomendadas para concluir e planeje em quanto tempo isso deve ser feito. Você, em algum momento, vai se sentir com vontade de procrastinar, porque o curso vai exigir que você coloque a mão na massas, você tente realizar um projeto, fazer uma tarefa, criar alguma coisa do zero, e aí você vai sentir aquela necessidade de deixar para a semana que vem. E quando chega a semana que vem, você procrastina para a outra semana, e o tempo vai passando e você descobre que perdeu o rumo do curso. É por isso que é importante você ter um cronograma e um prazo para você derrotar esses momentos de procrastinação. Terceiro motivo. Tentar atingir o nível avançado desde o primeiro dia. O que mais a gente vê hoje em dia são pessoas apressadas tentando chegar ao topo rápido. Muitos alunos querem fazer essa ou aquela aplicação, o website ou o sistema que seja, até um algoritmo Deep Learning logo no primeiro dia. E eu não estou me referindo aos alunos de ciência de computação ou ADS que possam já ter experiência na área. Eu estou falando de alguém que nunca escreveu um código na vida e do nada tenta transferir o seu conhecimento para o programa. Às vezes é muito frustrante para essas pessoas perceberem que ainda existe muito a aprender para elas chegarem no nível que elas desejam, e elas acabam desistindo mais cedo. Uma dica que eu dou. Não tente pular etapas. Você não vai virar um sênior em dois anos, mas você pode se tornar um ótimo programador que vai trilhar um caminho confortável para se tornar um sênior em breve. Quarto motivo. Ficar frustrado com a configuração de ambiente. Parece um motivo meio bobo e até meio engraçado às vezes, mas existe e eu vou falar para vocês como é que funciona. Muitas pessoas se queixam de não conseguirem montar o seu ambiente e por isso desistem de aprender. Isso acontece muitas das vezes porque a pessoa nunca teve um contato com um terminal de comandos, por exemplo. Principalmente quando se trata de linguagens que têm um contato maior com o console ou cursos em que o instrutor fica usando muito console em vez de uma interface gráfica. O que eu tento fazer aqui no canal Brazilian Dev é ensinar primeiro em um ambiente mais tranquilo online ou ambiente ao menos neutro antes de partir para uma configuração um pouco mais complexa. Muitas linguagens já têm ambientes de aprendizagem online. Justamente para ajudar não somente quem está dando o pontapé inicial, mas também quem já conhece e está querendo fazer algum tipo de teste sem precisar abrir uma configuração completa na própria máquina. Quinto motivo, não conhecer a metodologia de estudo. Aprender a programar não é como aprender outras matérias da escola em que a maioria dos alunos já estão acostumados. A verdade é que muitos alunos não sabem como estudar programação. Esses alunos acabam se concentrando em detalhes superficiais, memorizam coisas estranhas, focam na sintaxe de uma linguagem de programação e entre outras coisas. Eu mesmo, quando estava começando a programar, me via tentando decorar métodos de JavaScript e hoje percebo o quão absurdo era isso. Para começar a programar, você só precisa codar muito e praticar mais do que o exemplo que foi dado no curso ou no artigo que você leu. Você não vai aprender a programar apenas lendo os exemplos fornecidos. É preciso ir além. Esse é o principal motivo do fracasso, não só em programação, mas em qualquer outra coisa. É simplesmente a impaciência com o caminho que é preciso para chegar ao nível que você sonha na sua vida. Sexto motivo, ficar procurando o currículo perfeito. A primeira e maior razão para todos os fracassos é não aprender nada. As pessoas que falham em aprender a programar nunca codificam ou não aprendem nada. Tudo que elas fazem é pedir e procurar o currículo perfeito. Essas pessoas continuam pesquisando sobre o que devem começar ou o que devem fazer e nunca começam nada. Você vai ver por anos perguntas como Esse curso é o melhor? Esse livro é o melhor? Ou ainda, essa linguagem é melhor? E no final não acabam escolhendo nada e ficam num limbo da indefinição. Isso é terrível para a vida de uma pessoa que quer chegar ao sucesso na programação. Se esse tipo de pessoa soubesse que tudo o que ela precisa é apenas começar, teria economizado muito tempo e esforço. Mas infelizmente é fácil se sentir perdido quando você ainda não está no mercado botando a mão na massa. E isso é triste de ver que muita gente realmente não está no mercado de trabalho. Se você se identificou com esse motivo, então é hora de botar a mão na massa. Não se deixe abalar, apenas escolha e defina o seu caminho. Se quiser mudar, mude lá na frente. Mas agora você precisa começar. Comece. Sétimo motivo. Não ter uma visão panorâmica. Alguns estudantes começam a aprender a codar bastante em uma linguagem e focam nos pequenos algoritmos, mas nunca sabem o que fazer logo depois, logo em seguida. Esses estudantes terminam um curso de JavaScript, por exemplo, mas nunca sabem o que fazer depois. Eles não têm um roteiro ou uma visão mais geral do que uma linguagem de programação e muito menos uma noção de como funcionam os sistemas. Se você se identificou com essa pessoa, é hora de começar a estudar conceitos e olhar mais para o todo. Aprender o que cada profissional dentro de um time de TI faz, ler bons livros e se aprofundar em temas mais complexos vai ajudar bastante. Oitavo motivo. Não ser bom em dar um Google. O Google é o melhor amigo do desenvolvedor. Se você não concorda com isso, peço que você explique nos comentários abaixo, por favor. Nós desenvolvedores pesquisamos diariamente no Google para obter resultados de sites como Stack Overflow, Medium, MDN WebDocs, W3Schools ou quaisquer outras soluções e artigos disponíveis na internet. E com o tempo de experiência, um desenvolvedor mais sênior às vezes se pega desenvolvendo algo em uma nova linguagem apenas pesquisando, sem aprender a linguagem. Então pesquisar no Google é essencial. O que muitos devs mais antigos percebem é que alguns estudantes ficam presos no que devem fazer quando têm dúvidas. Esses estudantes mais jovens sentem que devem ter um mentor e não conseguem procurar o que querem. Eles não conseguem descrever os seus bugs de maneira inteligente para o Google e não conseguem procurar estudar artigos longos e não sabem o que fazer quando as coisas não funcionam. É triste, porque pesquisar no Google parece uma habilidade fácil, mas acaba que não é todo mundo que entende a importância dessa habilidade. Nono motivo. Não ter um portfólio. Um portfólio pode soar como algo para um designer, mas é muito importante para novos programadores também. Vou explicar isso com um exemplo. Um designer seria um designer apenas assistindo 30 cursos relacionados a design e um portfólio vazio? Impossível. Eu, pessoalmente, jamais confiaria em um designer para qualquer trabalho que seja sem antes ver o portfólio dele. Não importa quantos cursos ele fez, se ele não tem um portfólio que é a vitrine de produtos dele, como é que ele vai me vender a mão de obra dele? E sabendo disso, por que para programadores seria diferente? O que mais vai ter por aí são estudantes de programação que já fizeram um monte de cursos, leram um monte de livros, mas ninguém contrata eles, ainda que tenham um currículo cheio de certificados. Meu primeiro conselho quando eu vou dar a consultoria de carreira é perguntar sobre o portfólio. A maioria não tem nada e acredita que não pode ter nada no portfólio antes do primeiro emprego. Isso é uma falácia. O portfólio de um programador pode ser o seu perfil em sites como CodeWars, LitCode, HackerHang, CodePen e outros, com problemas resolvidos. Ou ainda pode ser também o seu perfil no GitHub, GitLab, BitBucket, com todos os projetos reais que você já trabalhou ou contribuições que você fez com outros devs. Decidir que você não vai ter projetos reais até conseguir seu emprego é uma decisão fracassada. Aqui vai uma dica caso você se encontre nessa situação. Sempre que fizer um curso, vá além dos requisitos e tente aplicar o que aprendeu em um pequeno projeto. Essa é a única maneira de se transformar em um programador de sucesso. Codifique, coloque em prática e treine muito, todos os dias, se possível. Décimo e último motivo pelo qual a maioria das pessoas não tem sucesso como programador. Não ser bom em habilidades de resolução de problemas. Para ser um programador, você precisa ter a habilidade de resolução de problemas mais ainda do que a habilidade de codificação. Muita gente acaba não conseguindo aplicar as habilidades de programação que aprendem, pois carecem de habilidades de resolução de problemas. Essas pessoas simplesmente não têm a lógica necessária. Se você percebeu que esse é o seu problema, busque focar nisso. Um programador que não sabe resolver problemas ainda é apenas um aprendiz. Então busque desenvolver essa habilidade o quanto antes. Leia artigos, assista vídeos sobre o assunto e se aprofunde muito nesse assunto. Você acha que ficou faltando algum outro motivo pelo qual as pessoas não conseguem programar? Escreve aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já sabe, a inscrição é gratuita e os sininhos são apenas dois cliques. Deixe aquele like para ajudar e um EI Brasilian Dev nos comentários. Um abraço e vejo vocês no próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.